Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Saudações fraternas, caríssimos irmãos, do livro Meditações Diárias, do Espírito André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, vamos ler e comentar o texto Petição de Servidor. É uma prece, Senhor Jesus. Quando me chamas a doar algo do que tenha ou do que eu seja, se eu não puder oferecer o muito que devo, auxilia-me a entregar o pouco do que disponha. Se eu não tiver essa ou aquela migalha de recursos materiais em favor dos companheiros em penúria, concede-me forças para dedicar-lhes algum momento de trabalho, sem qualquer ideia de recompensa. Entretanto, Senhor, seu tempo vier a faltar-me para isso. Ajuda-me a falar, no apoio aos irmãos que sofrem, a boa palavra que indique a senda do bem. Se isso ainda não me for possível, guarda-me o silêncio na prece endereçada ao teu infinito amor, a rogar-te intercessão e socorro, porque, através da prece, enviar-nos-ás alguém que me substitua e que fará pelos outros muito mais e melhor. É uma prece muito linda, petição de servidor, daquele que quer ser útil à vida, útil ao próximo. Quando me chames a doar algo do que tenha, ou do que eu seja. Isso nos faz lembrar que não é apenas nas obras espíritas que nós vamos encontrar os espíritos do Senhor inspirando os homens de boa vontade. No livro O Profeta do poeta libanês Kalil Gibran sobre doar, nós vamos encontrar algo muito interessante que vamos compartilhar para enriquecer ainda mais essa prece tão linda do servidor, a petição de servidor do Espírito André Luiz. Você doa muito pouco quando doa suas posses. É quando você doa a si mesmo que doa verdadeiramente. Pois o que são suas posses senão coisas que você mantém e guarda por medo de que precise delas amanhã? E o que é o medo da necessidade senão a própria necessidade? Ter medo da sede quando o seu poço está cheio não significa ter uma sede insaciável? Existem aqueles que doam muito pouco do que tem e doam pelo reconhecimento e seu desejo secreto torna seus presentes incompletos. E aqueles que tem pouco e doam tudo. Esses são os que creem na vida e na riqueza da vida. Esses cofres nunca estão vazios. Existem aqueles que doam com alegria e essa alegria é sua recompensa. Só os Espíritos do Senhor para tocar nossa alma dessa maneira. Quando me chames a doar algo de que tenha ou do que eu seja se não puder oferecer o muito que devo auxilia-me a entregar o pouco de que disse monha. Todos somos grandes devedores dos bens da vida. esbanjamos no nosso passado não só recursos mas principalmente o nosso tempo. Perdemos malbaratamos muito do nosso tempo. Por isso somos grandes devedores. Então nessa prece profunda o André Luiz vai lembrar se não puder oferecer o muito que devo porque todos nós somos devedores. Mas olha que interessante doar algo de que tenha ou do que eu seja porque eu posso não ter posses para doar mas alguma coisa minha de mim mesmo que eu construí eu posso doar. Talvez renovar as esperanças de alguém que já não tem esperança. Mostrar a importância do perdão para alguém que não consegue perdoar. Mostrar a alegria de viver as cores da vida para aquele que já não tem esperança na vida. Mostrar a importância de andarmos juntos de perceber que somos seres gregários e não solitários de que não existe solidão para um coração solidário. poder tocar no coração do próximo e estimulá-lo à prática do bem da busca do encontro consigo mesmo e da sua potencialidade. Isso tudo nós podemos fazer também. E não precisa muito. Às vezes é só chegar perto do necessitado termos um ar de empatia permitindo que a nossa energia de amor possa envolvê-lo e ouvir o que ele tem para nos dizer. Pensemos nisso. Todos devemos ser servidores da vida. Jesus vai nos dar sempre condições e recursos para sermos trabalhadores da Boa Nova. Que ele nos ampare e nos inspire sempre. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. FITULO TOR90 FITULO TOR90 Música Música Amém.